Fala pessoal, Yasur de volta para mais um Gameplay de Life is Strange na parte 19. E a gente para no último vídeo depois daquela investigação se a Saiyacordia Bay. E agora nós vamos ver os frutos dessa investigação e ver se a gente encontra alguma coisa sobre o Nathan, qual vai ser a próxima vítima ou para saber se a gente vai encontrar a Rachel. Vamos lá! Bom, pelo menos agora a Chloe recuperou a arma dela, né? E, sei lá, a gente devia ligar para o Frank. Como é que ele quer ajudar? Caramba, isso é assustador. Eu sei, mas estamos aqui. Vamos encontrar o melhor caminho. Será que é aqui, que é a Dark Room? Ok, parece que nós estamos no lugar certo, então. Acho que ela está muito sem a Saiyacordia mesmo, cara. Ah, tem que achar algum jeito de quebrar aquele cadeado. Hum, essas são tracos secos e definitivamente frescas. Será que é do Nathan? Vamos ver se tem alguma coisa aqui que dê para a gente usar para entrar. Chapa de metal, será que a gente vai entrar por aqui? Ok, foi mais fácil do que eu imaginava. Você passa aí, né, Max? Boa! Sucesso! Chloe, estou na porta da frente! Vamos lá! É, não é a porta da frente! Ah, sim! A direita máxima máxima! Eu nem investiguei lá fora, mas, enfim, já achei a porta, né, então está suave. Muito bem, Blair Witch. Eu tenho as pincelhas em toda a frente. Vamos lá, Supermax. Supermax! Ei, veja essa velha caixa! Ele vai ter um corpo aí dentro. Não, não tem. Está tudo bem, então. Ah, você gritando, Chloe, achei a porta da frente! Está tudo bem. Você procura por mais coisas e eu vou escopar a área. Ok. Ficou-se! Ok, não há razão para qualquer pessoa que conduz aqui. É, de fato, né? Se o Nathan esteve aqui, provavelmente deve ter alguma coisa muito louca aqui. Se um zumbi aparecer, eu tenho minha arma. Essa é a menor das suas preocupações agora, Max. Menor das preocupações. Hum. Essas pincelhas são usadas para levantar as caixas. Será que isso é só feno? É, isso aqui é cenário de Friday the 13th, cara. Isso aqui com certeza. Opa, vamos vasculhar aqui a caixa. Ah, é um bom dia de idade. Hum. Ovos, bacon, cocaína. Eu vou no mercado ali comprar ovos, bacon, açúcar, café, cocaína, tabaco, leite. Normal, um dia normal, né? Em 1903. Ah, ok. Agora dá para vasculhar o chão. Deve ter algum alçapão aqui. Deve ter alguma parte escondida aqui embaixo. Com certeza. Ah, ela achou já. O que é isso? Caramba, eu estou ficando levemente tenso. É totalmente novo. Aham. Por que? Abriu. Abrir? Será que a gente consegue abrir normal? Tem um cadeado, Max. Eu sei, Supermax. Você não pode abrir isso com suas mãos barem. Ah, e você acha que você vai conseguir abrir só com aquele... Com certeza, quer ver? Vai dizer que você vai conseguir abrir com isso. Eu encontrei algum tipo de caixa, mas está fechado. Eu tenho isso. Eu espero. Deixe-me saber no segundo que você precisa de ajuda. Ah, ok. Vamos prender isso aqui, então. O gancho. Aí sim, tudo bem. Mais inteligente. Mas será que aquele botão funciona? Eu duvido. Onde fica o botão mesmo? Aqui? Não, não é para apertar isso. Tá. Eu prendi qual corda? Aquela. Será que eu vou ter que ir lá em cima? Vou ter que ir lá em cima. Escalar. Chloe, você pode me dar uma mão? Caramba, isso aqui está muito interessante, galera. Isso aqui vai dar uma merda. Eu tenho um serviço. Ela não ficou nem um pouco impressionada com o fato de ter uma escotilha aqui, mas tudo bem. Eu estou saindo, Supermax. Eu gosto de ter minions. Lacaios. Vamos lá. Puxar. Isso aqui vai cair e a gente vai morrer. Nossa. Ok. Então está bom, né? Olhar. Isso parece muito cedo para estar em cima. Ok. Eu pensei que aquilo ali já ia... Enfim, né? Mas a Max correu risco de morte agora. Esse negócio na madeira ia destruir o bagulho. Deve ser pesado pra caralho isso ali. Deve ser cuidado lá lá, Max. Vamos puxar. É agora, hein? Não. Eu não posso tirar essa roda sem tirar a minha fita. Ok. Eu preciso encerrar isso para algo mais pesado. Mais inteligente mesmo. Eu não ia achar que você ia ter força para isso mesmo. Aqui. Opa. Não apareceu uma opção para mim? Ah. Aquele negócio aqui. Ok. Vamos voltar. Agora sim. Entendi. Vamos voltar o negocinho. Isso. Meninada. Ok. E aí. Agora sim, meninada. Isso aqui é um motor. Tava na minha cara. Ok. Deve ter quebrado completamente. É porque eu esqueci de prender a corda, né? O imbecil. Ok. Agora a gente tem que pegar a corda e prender. Ha ha. Ha ha. Eu joguei a máquina sem propósito nenhum lá embaixo? É claro que ia funcionar, né? Agora vai explodir aquela tampa. Meu Deus. Meu amigo. Max Guyver. Mano, essa menina é cheia dos trocadilhos, meu. Eu quero casar com a Max, entendeu? Ok. É hora da verdade. Cadê esse alçapão? Tá aqui, escutinha. Podia ter caído em cima, né? E tapado. Ia ser uma desgraça. Vamos lá. Vamos lá, Chloe. Meu Deus. Isso é pesado. Uma escada, ok. Nossa, surgiu. O que? O que é isso, Jack? Era um alçapão gigantesco, velho. Eu mesmo preciso dizer o quão estranho isso é? É, não, né? Não precisa. Quem construiu esse tipo de lugar? Um tipo de sequestrador. Claro que Deus, claro. Pablo Escobar, sei lá, esse tipo de pessoa. É, aqui com certeza é a Dark Room, entendeu? Se isso aqui não for a Dark Room, eu não sei o que é mais. Isso aqui custa grana demais, velho. Isso é muito pesado para romper, então eu preciso de um código. Primeiro um padlock, depois um código? Pelo menos não é digital, senão vocês vão conseguir sair daqui. Ah, meu, como é que eu vou saber o número, velho? Tentar qualquer número, né? Ah, pensei que você ia me dar uma dica, Max. Eu realmente não sei. Ah, 1903, 1903. Se eu colocar... 0003, não vai ser isso. Opa, três. Você pode fazer isso, Max. Você o fechou, maldito. A gente vai ficar preso aqui, será? Não, ok, não voltei tudo, ok. Se não, eu ia ficar preso aqui, ia ser triste. Alguns números parecem deslumados, então... Eu só tenho que ficar feliz. Ah, faz sentido. Tá, dois, quatro, cinco. Não, é dois, quatro, cinco. Então, talvez, dois... Cinco, quatro. Não, não. Então... Cinco... Quatro, dois. Uh, ok, foi mais fácil do que eu pensava. Eu pensei que isso funcionou apenas no filme. Não, funciona em videogames também, haha. Uau. Isso diz tudo sobre Nathan. Ele precisa de ajuda. Como psiquiatra principal de Nathan, por mais de cinco anos, sinto que deveria parar de ver seu filho, já que você desconsiderou minhas sugestões sérias e imediato sobre o bem-estar dele e de outras pessoas. Você sabe muito bem que esses são desafios de Nathan, mas sinto que ele se recusa a admitir sua função e saúde mental. Caso eu não tenha o seu apoio, não poderei tratar Nathan. Simples assim. Temos que seja se tornado cada vez mais desconectado da realidade, mesmo agindo de uma maneira apessoada. Meus pedidos para uma consulta com você e seus esposos foram ignorados, então presumo que não esteja mais estressado nos meus serviços. Independentemente disso, eu me importo com o Nathan. Acredito que ele precise de ajuda séria. Caso queira conversar sobre o assunto, sempre estarei aqui. Caralho, o psicólogo dele não quer mais. Doideira. Tá, uma pia. Vamos ver o que é isso aqui. Fita. Eita. Isso aí é a fita do sequestro, meu amigo. As fotos sádicas dele, já sabemos de onde vem. Vamos ver o armário. Aquele armário que a gente estava vendo no final de todos os episódios. Eles tem o de todo mundo. É o da Rachel também. Meu Deus do céu, velho. Vamos ver o que é isso aqui. Nós estamos. Rachel, Kate e tem mais um ali que eu não consegui ver. Ok. Vitória, ok. São todas as pessoas que será que ele drogou e tal. Ele tirou a foto dela drogada e tal. Isso é tudo... Isso é tudo post shots, certo? Certo? Chloe, olha a sua face. Ela está... Out of it. Talvez... Talvez Nathan... Payou ela um monte de dinheiro para fazer isso. Ela provavelmente teria. Eu não acho que... Por que ele colocou ela no meio assim? Onde? O truqueiro. Max, nós temos que encontrar aquele lugar agora. Então nós podemos ver o que ele fez. Não tem jeito que ela está morta. Não tem jeito que ela postou por essas fotos, Max. Eu sei. Por favor, vamos lá. Eu estou chocado, galera. Eu estou quieto aqui, porque eu estou muito em choque. Oh, meu Deus. Essa foto é frame diferente. Rachel está acordada e foda-se. Rachel está passada e ela tem algo na sua boca. O que aconteceu com ela? Pat, essa foto é tão estagada. Ok, era a última, ok. Eu não acredito que é real. Deixa eu ver a da Kate. Kate parece tão estagada. Ela não tem ideia de que ela está sendo postada. Pelo menos a Kate estava dormindo por toda essa maldita. Meu Deus, cara. Que coisa absurda, velho. O pior é que, tipo assim, sei lá. O Nathan é doente e o pai dele, tipo, tinha um psiquiatra lá, não. Ele fez um estúdio subterrâneo para ele dopar as mulheres e fazer esses negócios, tá ligado? Mano do céu, velho. Cara, o pior é que, tipo assim, ou ela não contou para ninguém que ele esteve aqui, ou ela realmente estava tão drogada que ela não se lembra de ter estado aqui. Porque, tipo, pô, a Kate não falou nada do tipo, tá ligado? Eu não perdi mais nada aqui. Vamos embora, né? Caramba, velho. Galera, eu estou extremamente chocado, cara. Provavelmente é o fim do episódio agora e, tipo, meu, que final pesado, cara. Pesadíssimo. Meu, é que, sério, eu estou muito arrepiado de novo, cara. Todo episódio eu acabo arrepiadíssimo, cara. Eu estou até com medo do que a gente vai encontrar aqui, velho. Pesadíssimo, espere para mim. Eu sei exatamente onde eu vou. Olha, isso é isso. Isso é isso. Mano, será que ele enterrou ela aqui, velho? Mano, acabar com as mãos, velho? Já? Ok, ok. Meu Deus, velho. Por favor, não. Ai, mano. Rachel! Não, Rachel, não, não. Por favor, não. Mano, eu não acredito nisso, velho. I'm sorry, Chloe. I'm so sorry. I loved her so much. How can she be dead? What kind of world does this? Who does this? gr Não, não. Eu não sei. Tletico de novo. Eu não sei. Eu não sei. Ah, aquele servo de novo da realidade paralela que a gente tava vivendo. Meu, o que que tá acontecendo, velho? Eu não falei nada, galera, mas é que eu... Eu tô extremamente chocado, cara, extremamente chocado. Tô triste, eu tô arrepiado, eu tô sem reação. E a vitória é a próxima, tá ligado? Tipo, ele não conseguiu matar, eu não sei por que ele matou a Rachel e acabou não matando a Kate, mas a Kate depois acabou cometendo suicídio, né, porque a gente não conseguiu impedir. Eu não sei nem o que falar, não sei como reagir, esse jogo acaba comigo, cara. E, enfim, vai ficar ainda pior com o que vier pela frente agora, com essa vingança que a Chloe quer, mas vai ter que ficar pro próximo episódio, galera. A gente se vê por aí. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho